Na manhã dessa quarta-feira, a polícia militar prendeu um homem de 28 anos, após ele realizar um furto em um restaurante na Avenida Marabá, em Patos de Minas. Esse foi o terceiro furto do mesmo tipo, envolvendo o suspeito somente nesse mês de junho. De acordo com a PM, as câmeras de vigilância registraram uma ação do infrator. Ele quebrou uma janela do estabelecimento, subtraiu a caixa que continha um pequeno valor em dinheiro e, em seguida, fugiu do local. Com base nas imagens do crime e, após realizar buscas, os policiais conseguiram capturar o suspeito de 28 anos. Segundo a PM, ele admitiu a autoria do delito e revelou onde a caixa do restaurante estava escondida. Diante dos fatos, ele foi detido e encaminhado à delegacia de polícia civil. Em Lagoa Formosa, hoje de manhã, a Polícia Militar Rodoviária abordou uma caminhonete no quilômetro 199 da BR-352, conduzida por um homem de 40 anos. Durante a verificação dos documentos, os militares constataram que o CRLV do veículo apresentava indícios de falsificação. Além disso, na vistoria do veículo, os policiais viram que ele possuía um número de chassi no módulo de unidade de centralina correspondente a um carro idêntico registrado em São Paulo, o que indicava a adulteração do número identificador sem autorização. O carro foi apreendido e o motorista foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia em Patos de Minas.